Fala moçada, aqui quem fala é o Angels e sejam bem vindos e hoje eu vou fazer o segundo vídeo tutorial do meu canal. Hoje eu vou ensinar como instalar o mod Mining Blade, ou Mining Blade, é sei lá. É bem simples, um negócio bem fácil, mas eu já vi na internet que tem muita pergunta, eu mesmo me bati pra instalar. Então vamos lá, o que você vai precisar, você vai precisar de dois arquivos, que é o Minecraft Forge e o Mining Blade. Esse Minecraft Forge eu vou deixar todos os links do download e tudo que precisar aí na descrição, ok? Na verdade vai estar na descrição do meu vídeo que eu fiz antes desse, se quiserem passa uma V, é mais fácil. Começando aqui, eu vou entrar pela pasta do Minecraft, você vai fazer o seguinte, se você quiser salvar alguma coisa que tenha um mod aqui, Tipo um save no RenminMap é um ponto, alguma coisa assim, você salva, tipo saves aqui, você salva, mas como eu não tenho nada, eu vou apagar. Só vou deixar esse Minecraft Launcher aqui. Eu tô fazendo na versão 1.4.7. Apaga isso aqui também. Por que não quer apagar? Tá aberto e outro programa. Ah tá. Sou muito burro, gente. Pronto, agora você vai vir aqui, vai dar o Mini Craft Launcher. Vai abrir. Aqui ele vai dar um pidente, vai reinstalar todos os arquivos. Essa parte aqui é primordial, se você não fizer, vai travar tudo. Vai ficar tela preta, vai dar meu Mini Craft Crash. Vai... Terrar teu Minecraft. Esperar baixar aqui. Tá. Pronto, voltou tudo normal. Ver se vai abrir teu Mini Craft. 100% que vai abrir. Feche ele. Agora você vai vir aqui, ó. Você vai na pasta Bean. Vai Minecraft. É. E vai abrir aqui com o Inrar. Se você não tiver o Inrar, baixe. Sem ele você não vai conseguir fazer. Você vai na pasta do Minecraft. Do... Do... Mod lá. Do Forge. Você vai jogar tudo pra cá. Tudo. Você pega e joga. Dá um OK. Fechou. E você vem a pasta... Apaga a pasta Metainf. Apaga. Isso. Fecha aqui. Volta. Fecha isso aqui. Também. Agora você vai vir e vai copiar essa pasta aqui. Mas lembrando, se não der certo, sempre deixa um backup da tua pasta Minecraft. Sempre. Antes de você fazer qualquer mudança no teu Minecraft, sempre deixa a pasta. Eu já tenho a minha aqui, ó. Pra qualquer merda que eu faço, tem ali. Agora. Você vai abrir o teu Minecraft, assim. Ele vai atualizar o Forge Modeloader. Ele vai baixar tudo o que vai precisar pra poder funcionar. Ele vai baixar sozinho. Não precisa instalar nada. Depois disso, ele vai validar. E deixa abrir até a página de jogar. Pra você ir no menu lá. Funcionou tudo. Apareceu isso aqui. Feche. Agora, você vai ver que criaram novas pastas. Você vai vir na pasta Mod. E vai dar um Ctrl V. Pronto. Só isso. Agora, você vai vir e abrir teu Minecraft. Aproveitando que... Tá aqui. Eu vou deixar já. Pronto. Lembrando que essa é a versão 1.4.7. Não testei antes, então... Mas, provavelmente, é igual. Pronto. Aqui, ó. Agora, você vai vir aqui na parte Mod. Você vai ver que tá escrito aqui, ó. Binding Blade. Pronto. Dá um doni. Dá um... Se você quiser testar, eu vou mostrar pra vocês. Test. Não create um word. Vocês vão perceber. Ih, não esqueci. Mas, vocês vão ver que vão tá tudo funcionando. Eu coloquei no mod errado. Num negócio errado ali. Mas, vai tá tudo funcionando perfeitamente. Não tá no criativo pra eu mostrar. Mas, eu tenho um vídeo que eu fiz antes mostrando tudo. Então, já que é isso, pessoal. Falou. Até mais. Tchau. 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 E aí Tchau. O que é isso?